Assassin's Creed Odyssey O Origins já foi sensacional Muitas expectativas para o primeiro RPG de Assassin's Creed Assassin's Creed Odyssey na temática grega Que eu adoro Eu gosto muito da temática grega Muito mesmo Então qual que é o propósito desse tira-gosto Que eu vou começar a jogar aqui no canal Até porque um detonado de Assassin's Creed Era o plano Assim como era o plano fazer o detonado do Shadow of Tomb Raider Só que as coisas acabam mudando devido a questão de tempo E mais uma série de razões Então o tira-gosto é o seguinte Eu vou postar uns dois vídeos, eu acho Que vão ser um pouco maiores E eu vou comentando Fazendo comentários ao longo da gameplay Dizendo como é que foi a minha experiência Diante daquela cena Daquele momento no jogo E Eu vou então fazer alguns comentários Ao longo da gameplay Especificamente eu vou acho que depois Caralho Então o que que eu vou fazer Eu vou os dois primeiros vídeos Se não me engano Eu vou postar eles longos Vão ser longos vídeos E eu vou fazer comentários bem pontuais Em cima da experiência toda Como é que foi A sensação de viver esse RPG de Assassin's Creed E as missões E quais são as impressões que eu estou tendo e tal E ao longo da minha jogatina Eu vou postando alguns Alguns pequenos tiragostos Fazendo um comentário ou outro Sobre uma questão ou outra do jogo Já vou meio que ali fazendo uma Entre aspas Uma análise Até para dizer quais são as impressões Que eu estou tendo e tal Para você que está na dúvida Pega um RPG de Assassin's Creed Será que funciona Será que não funciona Esse tipo de coisa Então vai ser em cima disso Que eu estou começando Esse novo bloco Vamos dizer assim Que seria o tiragosto Beleza? 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 Amém. 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 Essa abertura nos portões do inferno, nos portões de fogo, a batalha de Thermópilas foi sensacional. Estamos prontos, meu rei. Diga-me, Nekis. Você nunca foi pesado com seu filho? Não, nunca. Diga-me. A vida de um soldado é tudo que eu tenho o honro de saber. Hum. Eu teria gostado de fazer pesquisar com meu filho. Mas agora... Deixe-nos encontrar o Fade, não é? Um homem já de idade um pouco mais avançado. O jogo não se passa na época do Leônidas e da Guerra dos Trezentos contra o exército de mais de um milhão de homens do Xerxes, tá galera? O jogo se passa um pouco depois disso. O Leônidas já era um mito, já era uma lenda. Agora, agora! Os persianos vêm para fazer esclavos de nós todos. Eu tenho uma ideia melhor. Eu digo que nós desligamos os deus com seus sangue. O que você diz, Spartans? Para nossos filhos! Para Spartans! Para Spartans! Cara, é de arrepiar esse começo. Todo mundo conhece pelo filme 300, ou pelas histórias. Tá certo que no filme 300 é baseado na história em quadrinho, e não na história. Mas quem conhece pela história ou pela história em quadrinho, eu tenho que dizer, esse começo é de arrepiar. E aí você vai assumir o papel do Leônidas e vai para o primeiro encontro dos 300 contra o exército do Xerxes. Desgrama? Que foda! Meu deus cara, que começo alucinante. No começo eu fiquei um pouquinho confuso com os controles. Mas como eu já tinha jogado Assassin's Creed Odyssey, foi um pouco mais fácil, digamos assim, de eu me acostumar. Se vocês não jogaram Origins, desculpa, se vocês não jogaram Origins, não se preocupem. No começo vai se bater um pouquinho com os controles, mas depois já se acostumam. Vamos lá! Vamos! Caraca meu! Há! A bandas is ours! Come for it! Push your ass back! We're opening! Keep it up! Se vocês repararem, existem algumas questões que foram mudadas em relação ao filme 300 Até porque, como já disse, o filme 300 é baseado nos quadrinhos E não na história mesmo Os quadrinhos deram uma alterada lá, licença poética, como as pessoas gostam de dizer Eu já acho que essa abertura aí que nós estamos vendo É mais baseada na história do que uma visão poética da coisa Eu peço um pouquinho de paciência a vocês Porque eu me enrolei até perceber que eu tinha que usar a investida do Touro Como está mostrando a mensagem aí Eu estava muito empolgado E ainda estava tentando acostumar com os controles novamente Eles estão presos! Vamos! Eles estão presos! Não forta! O que é isso? O que é isso? Eu adoro esse sotaque espartano com inglês, cara. O meu filho é mais um guerreiro do que você. Eu estava tentando nesse momento fazer umas combinações de botões para você dar o contra-ataque, etc. Olha, lutar em Odissei é sensacional. É muito divertido. Adversários com escudo, a melhor dica que eu dou é desviem e tentem pegá-los desarmados. Tipo, pelas costas. Vocês vão fazer um dano incrível. As finalizações são muito legais também. Cara, esse jogo começou alucinante. Mais respeito ainda pela idade avançada dele, hein? Muito mais respeito. Nós somos destruídos, meu rei. O que é isso? 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 Essa palavra não significa nada quando Xerxes põe a sua diretão de face da... Hoje foi um dia que os persianos nunca vão esquecer Amanhã é um dia que o mundo vai lembrar Puta que pariu, que sensacional Esse discurso dele agora no final foi muito foda Esse momento do abstergo e do ânimos aí realmente não é a minha parte favorita de Assassin's Creed Eu dispensaria, eu não curto muito É fácil, jogadores que querem se concentrar na história, não conhecem bem as mecânicas de RPG Você não precisa ter cuidado sobre como escolhe e melhora as habilidades, não Experiência padrão de jogadores de RPG, é importante escolher com cuidado Os jogadores querem um desafio e também são especialistas nas mecânicas de RPG Eu acho que eu vou no difícil, pesadelo é o que? Pesadelo é se você gosta de dor, prepare-se para sofrer apenas campeões, sai daqui com vida Você pode alterar nível de dificuldade a qualquer momento no menu de pausa Ah, eu acho que eu vou no difícil, eu vou no difícil Fala, eu quero ver tudo que esse bebê tem Go big or go home, that's what I always say Let me know if it's too intense for you, I can always change the settings later This bit will let me know how much information will be fed to you during your time in the Animus Modo de jogabilidade, modo guiado, uma experiência mais tradicional Marcadores sempre visíveis, objetivos da missão são fornecidos automaticamente Uma nova abordagem para a jogabilidade, é preciso investigar o mundo para descobrir alvos e objetivos É dessa forma que Assassin's Creed Odyssey deve ser desfrutado Desfrutado É este modo Você não precisa falar sobre mim, eu tenho isso Uma pequena autonomia nunca matou ninguém E agora nós vamos para a simulação da Grécia Direto Para a simulação Na Grécia Antiga, pouco tempo depois Nos 300 É uma coisa que não é Histórico ou não Esse cara escreveu sobre objetos magicos e o will dos deuses Ele não é Homer Erodotos foi o primeiro historico registrado Então há muito mais verdade no texto do que você acha Eu quero dizer, qual melhor maneira é que encontrar isu artefacts Do que confiar no cara que acreditava de um discurso de verdade? Eu sei, mas eu preciso que você confiar me Você pode ser certo Esse espéu, esse livro Isso pode ser tudo cria Mas algo me diz que não é E eu certamente não vou deixar Abstergo descobrir primeiro Você está certo Nós não temos muito para perder Mas tem apenas um pequeno problema O que é isso? Esse manuscrito está em condição Para dizer o menos O DNA encontrado no espéu Há identificado dois indivíduos diferentes Você vai ter que escolher O DNA para procurar A escolha é sua Ah, olha aí Posso escolher a Cassandra ou Alexios Aqui é o seguinte Eu estava muito interessado em ver uma guerreira espartana Ou grega Ou uma mulher Deve ser muito foda jogar com uma mulher Mas eu acabei de Acho que provavelmente quando eu já estiver Postando esse primeiro detonado aqui da Assassin's Creed Eu já vou ter terminado Shadow of the Tomb Raider E eu acabei de jogar com a personagem feminina Então eu acho que eu vou com Alexios Ele vai nos levar no caminho certo, eu tenho certeza Tudo bem, boss Nós estamos finalmente bem para ir 431 BCE, aqui nós vamos O início da guerra da Peloponnesia Boa sorte nisso Não tem pressão ou nada Mas nós estamos dependendo de você Abstergo não vai ganhar esta vez Se o que o livro diz é verdade E nós realmente encontramos o artefato Os assassinos finalmente terão a chance de se levantar de novo Você pode fazer Eu amo Victoria Leia o livro Ele mantém os segredos que eu não posso encontrar Se eu estiver lá Sim, sim, capitão Olha, os 300 foram mais ou menos 480 anos antes de Cristo Certo? 50 anos depois Nós estamos jogando agora com Alexios Então é isso aí 49 anos depois da batalha de Termópilas É o momento em que a gente vai pegar a história da Grécia ali Dos espartanos contra os atenienses Muita queda de FPS nesse comecinho meu Depois estabiliza e fica melhor Nossa, que maneiro que vai se explorar isso, cara A Grécia nessas ilhas rochosas Aquele mar azul Isso vai ser muito foda E é um RPG, cara Que saudade que eu estava jogando RPG Mas eu escolhi jogar com Alexios ao invés da Cassandra Porque a maioria das pessoas Eu vi que estava jogando com a Cassandra Então eu resolvi jogar com a... Eu estava muito afim de jogar com a Cassandra Cyclops tem uma mensagem para você Diga o seu boss Ele pode ficar... Isso foi na última semana? Malaca! O Cyclops disse que você gostaria de agir duro Então agir duro! Fique um pouco mais perto do que eu vou Eu vou jogar com Alexios para variar um pouquinho Até para a galera ver como é que é o Alexios Os Cyclops sempre chamam os Alexios Você tem uma leitura a aprender Se o Cyclops quer me ensinar Diga-lo de vir aqui mesmo Nunca se engane com os Cyclops E aí Diga-lo de vir aqui E aí 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 Eu não posso continuar fazendo isso. Não. Obrigado por acertar. O que aconteceu com você? Não é nada, Phoebe. Tudo cuidando agora. Os ciclopes de novo, né? Não ele ainda aprendeu a leitura? Nelamente não. Claro, ajuda-se-se. Você está com medo, Icarus? Você acha que Zeus me abriu como ele abriu você, Alexios? Talvez você pudesse perguntar por mim. Depois eu vou explicar uma coisa para vocês sobre o que são os símbolos que aparecem nos diálogos. É só uma criança, porra. Para que eu tenho que ser? Deixa a criança com a fantasia dela. Puta, que massa, cara. Voltar a escolher diálogo. Ah, cara. Eu adoro RPG. Vamos lá. Eu vou tentar colocar uma boa palavra para você. Finalmente. Então, o que você está fazendo aqui? Oh, eu quase esqueci. Marcos está procurando por você. O que esse weasel quer agora? Não sei. Ele quer que você encontre ele em sua nova casa. Na sua vinha. Espera. O que? Uma vinha? Malaca! Está no caminho para o Sami. Ele diz que o vinho vai fazer ele rico. As linhas de diálogo em branco vocês podem ignorar. Eu gosto sempre de conversar todas as linhas possíveis. Até para ter a experiência do RPG completa. Então... Marcos... O que me envia é para comprar vinhares? Com que dinheiro? Eu não sei. Mas vocês podem ignorar as linhas brancas e ir direto para as amarelas. Onde eu posso encontrar o novo marco de Marcos? Você conhece a statue de Zeus sobre o Mount Ainos? É perto disso. Bem... Eu acho que eu dou Marcos uma pequena visita. Obrigada, Phoebe. Eu vou dar Marcos. Você está vindo. Vá! Vá! Minha cabeça! Minha cabeça! Minha cabeça! Minha cabeça! Minha cabeça! Minha cabeça! Se ele lendo aqui, eu vou cortar o outro olho e fará-lo para minha peça! Vou ver Marcos. Assim que estou vestido. Conteúdo bônus desbloqueado Missão Rei Cego Eu fiquei assustado no começo com um pouco Esses loadings Eu pensei que o jogo inteiro ia ser assim Travado com loadings, mas é só no comecinho Tá galera, depois É só no comecinho, depois do jogo o caminho é melhor Modo foto Modo foto de Assassin's Creed Modo foto de Assassin's Creed É muito bom Assassin's Creed Odyssey Assim como era no Origins Muitas opções Muitas coisas acontecendo Já no início de Assassin's Creed Já começou impressionante Eu já estou mega animado Com o jogo, tá lindo Os jogos estão cada vez vindo mais bonitos Pelo menos a princípio A princípio Vamos ver com o passar do jogo Cara, é a Grécia Eu adoro mitologia grega Vai ser o primeiro RPG em Assassin's Creed Estou animado com isso Vou ter que, infelizmente, dar a abandonada de leve No The Witcher 3 aqui Tudo bem que eu já zerei As três DLCs The Witcher Não fiz 100% do conteúdo Tem coisa pra caramba Mas Vou ter que dar uma interrompida Nossa Olha o barco grego ali, cara Um barco grego ali na água Meu monitor Eu preciso dar um upgrade nele Urgente Ele está toda hora me dando a mensagem De que eu preciso colocar armadura É um local meio perigoso Olha aqui Isso daqui é o physics Olha que interessante Eu escolhi jogar em inglês Por dois motivos Outra razão É porque a maioria está jogando dublado E eu adoro a língua original do jogo E principalmente porque esse inglês Que eles fazem Forçando o sotaque em grego É muito massa Além do que Eu gostaria de Reviver Aqueles sotaques do filme 300 Que é um filmaço Deixa eu dar uma Caída na água aqui Só pra ver como é que é a água Ué Que negócio vermelho É aquele que você olha Será que eu me machuquei? RPG é isso RPG é isso, meu amigo É você pegar E explorar Deixar seu instinto E a sua curiosidade Te levar Pra cá e pra lá Olha Tem tubarão, cara Tem tubarão Já vou adiantar que os animais do Origins Eu tive Eu gostei mais Eu tive mais prazer em caçar E ser caçado pelos Animais do Origins Do que do Odissei O Odissei nesse aspecto Pra mim perdeu Perdeu feio pro Origins É porque no outro Tinha jacaré e tinha hipopótamo No Nilo, né Tinha jacaré e hipopótamo Tinha jacaré e hipopótamo Olha o tamanho desse mapa Esse mapa é gigante Essas indicações vermelhas ou azuis Elas te avisam de quem é o domínio daquele território Se a indicação está em azul Os limites ali na borda estão em azuis Então esses limites em azul Indicam que é domínio ateniense Se for em vermelho é domínio espartano A guerra que nós estamos vivendo no momento É Atenas, Atenienses contra Espartanos E essa é a ilha inicial onde a gente começa Aqui é Falônia A Grécia Esse mar azul As nuvens brancas Bem da bandeira mesmo E dá pra entender por que Que eles tem esse azul e branco Na bandeira Tá linda Tá simplesmente linda A água Nossa Tá fantástica Fantástica Se o Nilo Já era um personagem à parte No Origins Aqui eu não posso dizer Que o mar Aqui o O oceano O oceano Atlântico Ele não é Um Digamos assim É lindo É lindo o mar O mar não é um personagem à parte Ele é muito bonito Mas ele não me impressiona tanto Quanto o O Nilo O Nilo realmente Ah, olha ali O golfinho Que maneiro O golfinho Olha que massa Eu, puta Eu adorava Navegar no Nilo Fora que aquela água Meio barrenta Meio esverdeada Cheia de hipopótamo Crocodilo Mas o mar grego Aqui é É fantástico O que eu mais gosto Nele É esse cristalino Essa transparência Essa pureza Que a gente não vê mais Hoje em dia Devido à poluição E tal Marcos sabia Que isso iria servir Para o jovem Alexio Não posso imaginar Lançar com os cíclopses Agora Como as casas Eram As construções Eram completamente Diferentes Do que a gente Conhece hoje Muito mais Simplórias Muito menos Vamos lá 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 Phebe dormiu aqui de novo, pobre filho, não tem lugar para chamar de casa. A espada... Aqui é a... Ah, olha só que interessante, eu tenho que criar as flechas agora, igual no Tomb Raider, beleza. Arco quebrado, precisa ser consertado, não tem montaria por enquanto, lindo, 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 lindo. Caverna de Tethys. Oh, saquei o tesouro? Tem um tesouro ali, cara. Tigela de argila, tem mais um negócio aqui. O que eu vou, senão eu vou morrer afogado. Deixa eu voltar, senão eu vou morrer afogado. Tchau. Tchau. Que braçada Morteiras espartanas, que massa Morteiras espartanas, que massa Morteiras espartanas Morteiras espartanas Morteiras espartanas Morteas Morteiras espartanas Morteiras espartanas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Again, up. Sim, Barthor. A Spartan rises as soon as they have fallen. Ready or start? Widen your stance. A soldier grounds themselves. Good. Good. Approach me. That's enough, Nicolaus. The sun's going down. Time to eat, don't you think? What do we think tonight? Tonight we are having baby Cassandra. And what a feast she will be. No, not her. Take me. Instead, I'm tasty. Yes, yes. You're all sweet as honey. Now, come inside. The lamb's turning black. Here. Lay her in bed. Yes, Barthor. Alexios. You are my greatest bride. Remember that. You will bring this family to glory. Go. All right. Você se preocupa muito. Você não se preocupa muito. Nós vamos ficar bem se nos guardar por um outro. Lembre-me, o thug disse que você deve ser guardado. O que eles disseram? Eles disseram que os Cyclops colocam uma grande peça em você. Talos, o Stonefist, quer você morto. Talos, o mercador. Am eu nunca mais em problema? Better pegar ele antes de você. Eu entendi que ele é muito ruim. Eu vou encontrar meu caminho para a cidade. Quere! Talos, o Stonefist? Isso é só o que eu preciso hoje. Outro cabelo. Eu vou ter que cuidar disso. Lembrando que esse sistema dos mercenários, Você pode ir evoluindo. Você pode ir subindo o seu nível. Você sempre vai começar no nível 9. É do nível 9 até o nível 1. O nível 1 é o mais forte. À medida que vocês vão subindo os níveis. Ou vão descendo na escala, né? Para o mais forte. As recompensas começam a ficar melhores. Então, eu recomendo a vocês de vez em quando caçar uns mercenários. Por que isso vai ser bom. Eu nem lembro o nome que era dado. Tinha um nome que era dado no Origins. Eu lembro quando eu enfrentei dois ao mesmo tempo. Foi muito foda. Eu lembro quando eu enfrentei dois ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu enfrentei dois ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu enfrentei dois ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu enfrentei dois ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu enfrentei dois ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu enfrentei dois ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu enfrentei dois ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu enfrentei dois ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu enfrentei dois ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu enfrentei dois ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu enfrentei dois ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu enfrentei dois ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu enfrentei dois ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu enfrentei dois ao mesmo tempo. Vou chamar Phobos, olha que interessante, o que que aconteceu ali, caralho, que que é aquilo? E isso aqui, aquilo ali é uma baleia, é uma baleia, cara que susto, eu achei que era uma criatura mitológica, aqui, ali é um tubarão, aí ali é um tubarão, caralho, é um nível... Ai... Ah... 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 Eu posso quebrar os objetos do mercador e posso matá-lo. Eu posso quebrar os objetos do mercador e posso ter quebrar os objetos do mercador e posso ter quebrar os objetos do mercador. Eu posso ter quebrar os objetos do mercador. Você pode carregar equipamentos e itens não usados, desmonte-os para receber recursos ou venda-os para a loja para ganhar dinheiro rápido. Eu posso ter quebrar os objetos do mercador. Nível 2. Yes! 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 Obrigado. Let's go. O cachorro bugou ali. O cachorro bugou ali. Vamos fazer isso aqui, eu vou ter que dormir, infelizmente, por causa do trabalho e depois eu vou voltar aqui. Olá, Therese. O negócio parece bom. Diga o Marcos de vir aqui mesmo, se ele quer o seu dinheiro. Ah, mas eu estou aqui agora. Olha, eu estava um pouco late paying, agora Marcos diz que eu oi ele double por causa do interesse. Eu não tenho que pagar. Você deveria ter pensado disso quando você borrowed Drachme, Therese. Mas minha família... É calor. Eu estou em um bom mood. E você vai pagar. Nós dois conhecê-lo. O questão é... O que eu vou pagar primeiro? Você ou sua mercadoria? Você diz Marcos que eu já pagarei o suficiente. Eu não vou pagar para um mercador ou para alguém que eu vou pagar dinheiro dos ciclopes. Dos ciclopes? É assim que ele comprou o seu vinhador? Olha, eu sei que você será morto sem Marcos. O que com ele levando você na rua como criança. Mas você sabe o que ele está fazendo, é louco. Malaca. Mas ainda, isso não muda o Drachme que vocês acham. Acontece-se, uma vez que o ciclopes te abraçam, vocês dois serão mortos. Tudo bem, tudo bem. Eu te pego, só desculpe. Ok. O dinheiro é o seu. Justa, deixe-me. É um prazer em fazer negócio com você, Therese. Deixe o meu nome em suas mãos. Eu não quero que os ciclopes virem depois de mim, por causa da moeda que você não pode pagar. Pronto, não precisa matar, tá vendo? Ah, esse aqui também tem couro, ó. Tá vendo? O azul é normal. O azul é raro, né? O amarelo é o lendário. E o roxo é o épico. Olha aqui, cara. Pele de Phobos. Unicórnio épico. Mas que unicórniozinho mais esquisito com esse chifre rosa, viu? Eu ia falar outra coisa, mas não pode. Eu ia falar outra coisa. Até que o ciclope vem para você, Malacca. Ele quer o seu dinheiro. Poder eu ter uma extensão? Quando ele saiba para Cephalonia, ele vai vir e 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 vai vir. Agora, vamos ser civil. Você não pode esconder em seu glória mistério forever, Marcos. Ele vai te matar você, o mercador e a garota que se encontra em casa. Claro. Não é problema. Eu vou ter o dracma. Boa. Ou eu vou assistir o ciclo. Cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. back can't we I'm sure it's possible it'll take a lot of work and even then I'm not sure we have no option but to try then you'd better be willing to help I won't do all the dirty work I long for the old days remember them they were simple you had nothing young and alone and I had everything and I gave you the world kephalonia in the palm of your hand you you Ah! Ah! Don't see fishes like you every day, huh? Oh! Ha! You hungry? How about we make a deal? I do something for you. You do a few things for me. Everybody wins. Best offer you gonna get. Think about it. Wait! Kefalonia. Some gift. You were nothing without Marcos. And look how far we've come. From an orphan on the streets to a mythios with a hovel. And now the Cyclops will take everything away. I can't protect you from him forever. He'll kill me too. Oh, don't be scared of him. Look at you! How could I go up against him? With what weapons? A rusty spear? A broken bow? There you are. Skarking around the temple won't save you from me, Marcos. Drusilla! I was just talking about you. You were? I need that wood, Marcos. These new bows will be the talk of the island. I can't make anything with those bandit malakes stopping the wood shipments. Of course you can. Why, I was just filling my friend Alexios in on the details. He already has a plan to deal with these bandits. He's the silent but deadly type. I don't care who does it, but someone better got those bandits. Today! A wonderful idea! I, for one, need to rush home. Alexios, I've cooked up a plan for our Cyclops dilemma. See me when you have time. If you want your wood, you'll have to fix my broken bow first. Hmm. I usually only pay when the deed is done, but shit's moving out of snail space. Follow me. These bows'll make me rich as chrysos. They're that good, are they? War's brewing. The Athenians need good bows if they want to hold off the Spartans. Everybody benefits, I guess. Who are you? Marcos? You should be tired of this small-time shit. You'd make a fortune in this war. Plus, I hear you're a secret sparkly. That was a long time ago. I'm a Cephalonian. Hand it over. There you go, good as new. That bow is as strong as Heracles himself. Give it a try. Shoot your arrow at those dummies. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Watch my arrow at the bottom of the下. E o que é que precisamos fazer? O que é que é? O que é que eu vou fazer? Eu vou resolver o problema de wood. Finalmente! Marco sure é feliz que ele tem você como um escapado. Tem ideia de onde esses bandidos estão? Não sou um traqueiro, eu sou um boiador. Eles estão em um monte de montagem, muito bem eu sei. Eu vou ficar perto do cão de lombar. Eu vou fazer um tipo de barril. Escolha bastante de árvore. Por que você precisa desse tipo de wood? Eu tenho trabalho com um novo tipo de barril. É mais flexível, então é mais longo e pode fazer maior âmbito. A única especial tipo de wood que vai crescer em uma montagem. Eu vou cuidar dos bandidos. Make sure that you do, and be quick about it I'll deal with these bandits And get you the wood you need as fast as I can Have patience It won't take long If you knew how long Marcos has been feeding me excuses You wouldn't be saying that Alright, I did something for you Now you do something for me Get my wood Então é isso Após subir pro terceiro nível Eu vou dar uma interrompida aqui Nessas impressões aqui e tal Como eu disse, não é um detonado Não tem como eu fazer um detonado, infelizmente Problemas pessoais Problemas com trabalho, se não estou tendo tempo E... E pra não ficar esperando demais pra fazer review Eu gosto de jogar o máximo que eu posso antes de fazer review Então eu vou jogando esses drops Esse tiragosto E vou dando umas impressões à medida que eu vou jogando Do que eu estou vendo Beleza? É isso Até o próximo vídeo, um abraço Tchau 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 Obrigado.